Estudantes do ensino médio do Rio de Janeiro participam de cursos para atuar na organização de eventos esportivos durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. O foco é a qualificação profissional para o mercado de trabalho. Para entender de esporte aqui não é preciso ser bom de bola, mas ter atenção e criatividade. A gente fez um cartão postal que a gente vai estar cada um dando o seu para o outro e cada um fez de um esporte diferente. A atividade proposta pela educadora Ludmilla tem o objetivo de ensinar sobre modalidades esportivas de uma maneira atraente. A ideia é mostrar para o jovem que cada esporte tem uma marca especial. A proposta foi que eles fizessem esse cartão elaborado a partir de imagens de jornais, revistas, que fizessem menção ao esporte e colocassem no convite alguma característica do esporte, alguma coisa relacionada ao incentivo para a prática mesmo daquele esporte também. Aqui em sala de aula os jovens vão aprender sobre a importância do esporte na sociedade e como funciona o mercado de trabalho. Por exemplo, vão saber mais sobre a organização de competições e a administração de clubes esportivos. Depois é hora de colocar os conhecimentos em prática. E o local de trabalho não é nada mais, nada menos que... Jovens Olímpicos! É isso aí! Essa é a proposta do programa Jovem Aprendiz do Desporto. Uma parceria entre o governo federal, prefeitura, comitê Rio 2016 e empresas que atuam na cidade. Elas financiam o salário desses jovens durante o projeto, esses oito meses de projeto. Eles recebem uma bolsa também pelo Pronatec, que é um custeio de formação profissional. Temos certeza que esses jovens que estão nesse piloto, com vitrine do projeto Jade, terão várias oportunidades de trabalho após as Olimpíadas. Então, a importância é a formação profissional de qualidade, que costuma mudar a trajetória de vida profissional das pessoas. Mais de mil jovens entre 18 e 24 anos passaram por uma seleção com psicólogos para preencher as 450 vagas. O interesse pelo mundo do esporte foi fundamental. Quando eu tinha, em média, 7 anos, eu comecei a jogar golfe. Depois, quando eu tinha os 12 anos, eu comecei a praticar futsal. E hoje eu estou tentando entrar no rumo do kickboxing. As aulas teóricas começaram em maio e seguem material específico, preparado especialmente para o jovem aprendiz. Durante os oito meses do programa, os jovens têm a carteira assinada por uma das empresas parceiras, que pagam o aluno de acordo com a carga horária do mês. A remuneração varia entre 450 e 850 reais. A oportunidade é uma chance para diferenciar o currículo no mercado de trabalho e realizar o sonho de participar do maior evento do esporte mundial. Fazer parte da Olimpíada já vai pesar bastante no currículo de alguém.